No mês de julho, o presidente do TJ Paraná, o desembargador Luiz Fernando, anunciou o começo das obras de construção do novo Fórum de Clevelândia. A cerimônia lotou o plenário do Tribunal do Júri do Prédio do Fórum, construído em 1953. O novo prédio terá 1.500 metros quadrados de área construída. Um dia em que um velho sonho vem atender a realidade e necessidades atuais. Necessidades do cidadão quanto à prestação jurisdicional, seja no que diz respeito a uma pensão alimentícia, a um atendimento médico, a uma vaga escolar, a uma aposentadoria, porque o judiciário hoje, muitas vezes, é a última esperança do cidadão na busca da satisfação dos seus direitos. Em julho, a Secretaria de Estado da Educação entregou ao Núcleo Regional de Educação de Pato Branco 1.291 tablets e kits esportivos. A entrega foi realizada no Colégio Estadual Professor Agostinho Pereira, o mais antigo do município. Os tablets foram comprados pelo governo do Paraná, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em uma parceria firmada com o governo federal. A Secretaria da Educação hoje fornece aos estudantes muitas plataformas. E logo as escolas precisam dessas tecnologias. Por isso que o tablet vai ajudar e muito para os nossos alunos, para um laboratório móvel que a gente vai conseguir montar a partir desses tablets. E com relação ao material esportivo, da mesma forma. Pelo fato de nós participarmos sempre ativamente dos jogos escolares, e muitos alunos necessitam realmente desse material. O projeto Milho, da semente ao alimento, foi trabalhado com os estudantes do primeiro ano da Escola Irmã Nelly de Bom Sucesso do Sul, sob coordenação do professor Josemir Claro. O projeto envolveu estudantes e famílias. Uma etapa do projeto fechou com o café da manhã, com pratos diversos, tortas, bolos, canjica. O milho é uma cultura de grande importância para a economia local e para o país, além de seus benefícios. Com a intenção de levar o conhecimento dos alunos, das famílias e da comunidade em geral, esse produto tão rico que é aqui da nossa região, resgatando um pouco do trabalho do agricultor, dando essa evidência, porque quem sabe daqui a alguns anos não saia daqui alguns agrônomos ou futuros agricultores. O projeto Transformar foi apresentado no campus de Francisco Beltrão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Professores, acadêmicos e integrantes da comunidade tiveram a oportunidade de conhecer a iniciativa que está dando um destino a produtos apreendidos na região de fronteira. O projeto iniciou em 2022 e, até julho, 240 unidades foram convertidas. A gente faz essa transformação, retira todos os softwares residentes que vêm junto com essa TV Box e, a partir disso, transforma em minicomputador e faz o destino social sem resquício algum, que essa box seja utilizada por terceiros, por exemplo. Ainda no mês de julho, mostramos as oficinas de arte circenses ofertadas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do município de Coronel Domingos Soares, beneficiando alunos e famílias em situação de vulnerabilidade social. Aqui no circo, a gente trabalha com matérias. A gente trabalha com matérias de contorcionismo, que foi apresentado lá hoje, equilibrismo, acrobacias, malabares. Essas matérias. Tem os aéreos também, a lira, o tecido. E esse material é desenvolvido com eles. Por exemplo, chegou uma semana atrás a lira. Já tem um pessoal que já está um pouco mais pegando intimidade com o material. E é mais ou menos isso que é trabalhado aqui.